Hoje eu vou te contar tudo sobre a famosa renda fixa. Vem comigo! Vamos lá, antes de mais nada, é preciso entender o que é. A renda fixa é um tipo de investimento que tem prazos pré-estabelecidos e por isso o nome renda fixa. Com ela, você consegue ter uma noção de qual vai ser o seu retorno. Na prática, funciona assim. Ao investir em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E na hora de aplicar, você já fica sabendo o prazo e taxa de rendimento. Ficou mais fácil de entender assim, não ficou? Dentro da renda fixa, temos os títulos pré-fixados e pós-fixados. Calma que eu vou facilitar a explicação para você aqui também. Com os títulos pré-fixados, você já fica sabendo qual será o seu rendimento até o vencimento. Atenção, eu disse até o vencimento. Ou seja, caso você tire o dinheiro antes do prazo, o valor do rendimento pode não ser o mesmo. Agora, com os títulos pós-fixados, a rentabilidade vai depender do desempenho de um indexador econômico. São eles taxa Selic, CDI ou IPCA. Dessa forma, dá para ter uma noção de qual vai ser o seu retorno. Mas você só vai saber o valor exato na data do resgate. Ah, também é possível aplicar em fundos que têm características de ambos. Ou seja, uma parte tem rentabilidade pré-fixada e outra pós-fixada. Dentre os principais ativos, temos o Tesouro Direto, o Certificado de Depósito Bancário, conhecido como CDB, e Letras de Crédito Imobiliário, conhecida como LCI. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber como investir em renda fixa, conte com a nossa assessoria personalizada gratuita disponível no seu app BTG Investimentos. Até mais!